Você está estudando para o concurso do CGU e vê a análise combinatória, permutação. Mas que droga é essa? Eu não sei nem por onde começar. Se isso aconteceu com você e você quer mudar essa história, vem comigo até o final. Tu vai sair daqui sabendo a permutação para gabaritar as questões do CGU. Eu sou o Renato e eu tenho um objetivo muito claro nesse vídeo, que é te ensinar a parte da análise combinatória, permutação, para você acertar todas as questões da Banca FGV no concurso do CGU. Por que eu te falo que eu vou te mostrar aqui o que você precisa para aprender? Porque depois de eu ensinar a mais de 46 mil alunos do grupo do 5%, que é o grupo de alunos da nossa plataforma, eu tenho certeza que o que tu precisa para aprender permutação é isso aqui. E tu vai aprender de uma forma rápida, simples, direto ao ponto, com tudo o que tu precisa, que é sem enrolação. Chega daqueles cursos que você já se matriculou e está lá tendo teoria pra caraca no final um exercício e largam o PDF com milhões de questões que tu parece que está lendo o grego, não é verdade? Então vem comigo. E é por isso que no nosso curso para CGU, no grupo dos 5%, nós resolvemos mais de 400 questões em vídeo, porque a gente sabe que matemática tem que meter a mão. Então vamos lá. Permutação, galera. Primeira coisa, aqui eu já te dei um bizuzasso, um esquema. Permutação. Como é que eu sei que o problema é de permutação? A questão vai pedir para falar anagramas ou filas. Como é que tu resolve? Coloca o fatorial. Beleza? Como é identificar? Ó, identifica. Permutação. Questão falar anagramas ou filas. Para resolver, coloque o fatorial. Sempre assim. E ó, se liga, porque as permutações que caem podem ser simples, com repetição ou circular. Meu Deus! Como é que eu vou saber quando é simples, quando é com repetição, quando é circular? Vamos ver agora. Primeiro caso. Simples. Com relação com as letras da palavra amor. Deixa eu tirar isso aqui que saiu errado. Alô, produção? Com as letras da palavra amor, quantos anagramas podemos formar? Opa! Na tua mente, ó. Falou o quê? Anagrama. Permutação. Coloca o fatorial. Vou até botar um esqueminha maneiríssimo aqui, ó. Permutação. Eu prefiro até esse esqueminha aqui, ó. Permutação. Como é que tu sabe? A questão vai falar anagramas ou vai pedir para formar filas. Deixa eu ver se estou aqui em cima. Não. Anagramas, filas. O que você faz para resolver? Coloca o fatorial. É isso que tu faz. Coloca o fatorial. É só seguir a seta. Ó. Só seguir o fluxo. Falou anagramas e filas. Olha que legal. Falou anagramas e filas. Problema de permutação para resolver. Coloca o fatorial. Acabou. Simples assim. E como é que eu sei se é simples com repetição ou circular? Cara, a simples vem assim, ó. Com as letras da palavra amor, quantos anagramas podemos formar? Ó. Falou anagrama. Palavra amor. É simples. Por quê? Não tem repetição e não é circular. Então é simples. É bem simples para saber. Aí o que a gente vai fazer? A palavra é amor. Correto? Você vai focar nas letras. Quantas letras tem? Quatro. Você coloca o fatorial. Quatro fatorial. Mas, Renato, eu não sei o que é fatorial. Fatorial é você pegar o número e botar uma exclamação. São quatro elementos. Quatro fatorial. Exclamação. Mas essa exclamação, ela diz muita coisa. Quatro fatorial que a gente lê. Fatorial de quatro. Como se resolve o fatorial? Você vai pegar o quatro, no caso aqui, e vai multiplicar por todos que estão antes dele até chegar ao um. Então fica quatro vezes três vezes dois vezes um. Se fosse cinco fatorial, como é que fica cinco fatorial, família? Vamos lá? Cinco vezes quatro vezes três vezes dois vezes um. Chegou no um, para. Seis fatorial. Seis vezes cinco vezes quatro vezes três vezes dois vezes um. Tudo bem? E aí, aqui a gente faz a conta. Isso daqui vai dar vinte e quatro. Então, família, eu posso formar vinte e quatro anagamas com a palavra amor. Beleza? Essa foi a simples. Beleza, entendi, Renato. Agora, quando é com repetição... Deixa eu tirar isso aqui, que não era para estar. Corre fundo. Deixa eu tirar isso aqui, que não era para estar. Quando é com repetição, Renato? Você vai ver que tem elementos repetidos. Olha aqui comigo. Não tem mistério. Quantos anagramas podemos formar com a palavra banana? Ó, qual é o nosso fluxo? Falou anagrama, problema de permutação. Para resolver, coloco fatorial. Só que agora, a palavra é banana. Qual é a diferença da palavra banana para a palavra amor? Além do número de letras. Banana tem letras repetidas. Então, eu estou diante de uma permutação com repetição. Simples assim. Agora, vem comigo. Como é que eu faço permutação com repetição? Você já deve ter visto nos livros uma fórmula, ou até no curso que você faz uma fórmula. Mas aqui no método MPP, como é que a gente faz? Simples assim. Olha para cá. Vai colocar o fatorial. Você vai separar sempre o total de letras. Nesse caso, são seis. E vai separar apenas as letras que se repetem. Por exemplo, a letra A se repete três vezes. E a letra N se repete duas vezes. Beleza? A e a letra B. Não precisa. Só que aí se repete. Tá bom? E aí, você vai fazer um traço. Você vai fazer um traço. Por quê? Vai ter a parte de cima e a de baixo. Em cima, galera, você sempre vai botar o total. Seis fatorial. Sempre com fatorial. Anagrama com a permutação coloca. E embaixo, você vai colocar quem se repete. Três fatorial vezes. Dois fatorial. Acabou. Só multiplicando. Acabou, cara. Simples assim. Não precisa se estressar. Agora, o que você vai fazer? Você vai ver aqui. Vem para cá. Seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três fatorial. Três fatorial vezes. Dois fatorial é dois vezes um. Tá? E por que eu parei lá em cima no três fatorial? Porque se eu fizesse assim, ó. Seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Lá embaixo. Três vezes dois, vezes um. Que é três fatorial. Vezes dois. Eu não ia poder cancelar? Então, para eu otimizar meu tempo, a partir daqui é três fatorial. Como tem três fatorial embaixo, eu paro ali para eu poder fazer o quê? Tuf, tuf. Renato, eu não gosto de simplificar. Passe a gostar. Por quê? Vai ficar muito grande. Tu vai se estressar. Beleza? Então, passe. Beleza? Aí, a brincadeira fica seis vezes cinco, vezes quatro, sobre dois. Mas, Renato, se eu não simplificar, vai dar a mesma coisa? Mas, o resultado final vai dar a mesma coisa. Então, vai com calma. Seis vezes cinco é trinta. Cento e vinte. Divididos por dois dá sessenta. Acabou. Sessentão. Deixa eu botar o azulzão aqui de novo, porque eu gosto. Sessentão é minha resposta. Beleza? Então, aprendemos a permutação. Aprendemos quando usar a permutação. Quando ela é simples. Quando é com repetição. E agora, vamos aprender a circular. Essas são as que cai. E tem permutação caótica. Acho que mais cai em concurso. São essas. Tá? Mais até a primeira e a segunda. Como é que eu sei que é circular, galera? Ele vai pedir para botar em círculo. De quantas maneiras cinco pessoas podem sentar em torno de uma mesa circular? Acabou. Aí, permutação circular, família. É só você fazer o total menos um fatorial. Você pega o total e tira um fatorial. Qual o total? Cinco. Então, vai ficar cinco menos um fatorial. Acabou. Cinco menos um é quatro fatorial. Que dá quatro vezes três vezes dois vezes um. Isso daí vai dar vinte e quatro. Beleza? Então, dá aqui para mim vinte e quatro. Essa é a resposta. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente acabou de aprender? Calma. Vem comigo até o final. Você já está melhor do que chegou. Deu clicando quando chegou. Como é que eu sei quando usar permutação? Vai falar anagramas ou formar filas. Já sabe o que é permutação para resolver. Coloca o fatorial. Permutação simples. Não tem ninguém repetido. Não é círculo. Amor. Pega as letras. Mete fatorial. Vinte e quatro. Permutação com repetição. Não precisa das fórmulas mirabolantes que você já viu. Banana. Opa. Separa o total que é seis. O A repete três e a N duas. Vai ficar como? Em cima o total. O resto embaixo. Com o fatorial multiplicando. Quanto deu? Sessenta. Show? Circular. Sempre vai pedir para formar círculo. Sempre vai fazer total. Menos um fatorial. Reparou que isso é um mapa mental? A nossa aula já é toda voltada como se fosse um mapa mental. Para você já ter na tua mente na hora de montar o resumo. Por isso que a segunda técnica, que é o R, que a gente já está aplicando aqui, é importantíssimo. Estudar, revisar, exercitar com todas essas anotações que nós damos. E no curso é exatamente assim. No curso do CGU. Então vamos lá. Questões de prova, galera. Vamos fazer umas questões de prova aqui para você ver na prática. Ó. Método 2,50. Vai fazer questão de prova? Já começa usando o método 2,50. Porque o método 2,50 é onde você aprende a interpretar. Beleza? Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Trocando-se a ordem das letras da sigla PMS. De todas as maneiras possíveis. Obtém-se os anagramas dessa sigla. O número desses anagramas. Opa. Falou anagrama. Já sei aqui. Já sei. Já sei. Já sei. Já sei. Método 2,50. Já aprendi que é permutação. Cara, só de ler, você já interpreta que o problema é de permutação. Beleza? Aí entra a segunda técnica. Que é a técnica R. Permutação para resolver. Coloca o fatorial. Acabou. Aí entra a terceira técnica. Que é a técnica o quê, galera? 20,80. 20% da teoria. 80% do exercício. Para você fazer muito exercício. Massificar e não errar. Por isso que funciona. Então vamos lá. Deixa eu fazer aqui a minha divisória. Vem comigo. O que eu falo aqui para você? PMS. P. M. S. Cara, quantas letras tem? Permutação simples. Não tem repetição. Então a resposta vai ser 3 fatorial. Quem é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1 que dá 6. Morreu. Qual é o meu gabarito? Letra R. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos fazer outra? Vamos lá. Mais uma. Método 250. Você liga? Como é que a gente vai fazer isso daqui, galera? Vem comigo. Vou fazer a divisória. Assinale a opção que indica o número de permutações das letras da palavra sussurro. Opa, já sei que o problema é de permutação. Ele só mudou o nome. E para resolver, faço o quê? Coloco o fatorial. Só que agora tem elemento repetido. Olha só como o método funciona e vai entrando conforme você vai fazendo. Agora, imagina, você ter o passo a passo disso. Ter o nosso suporte no plantão. Suporte o aluno, que é o nosso plantão de dúvidas. Tem dúvida, você manda. Imagina. Aí sim, a aprovação vem. E é isso que você tem no grupo dos 5%. Então, vamos lá. Sussurro. Qual o total de letras? Separa sempre. Com repetição, separa. Qual o total de letras, família? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito letras. A letra S apareceu. 1, 2, 3. A letra U apareceu 2 vezes. E a letra R apareceu 2 vezes. Aí, como é que a gente faz essa brincadeira? Vamos lá. Faz a divisória aqui. O total em cima sempre. E as outras letras? Agora tem 3. Embaixo, com o fatorial multiplicando. 3 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Acabou. Sem fórmula, sem nada. Só sendo feliz. Então, vamos lá. 8 fatorial. 8, 7, 6, 5, 4. Vou até 3 fatorial. Show? E agora? 3 fatorial, vezes 2 fatorial. Galera, é 2. Então, já vou botar ali. Tá? Aí, eu venho aqui. Vem comigo até o final. Não sai daqui. Não pisca. Vou simplificar. E agora, eu vou simplificar também. 2 vezes 2 dá 4. Então, eu posso cancelar. Show? Então, quem sobrou para mim, galera? Vou botar aqui. Sobrou 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Acabou. 6 vezes 5, 30. Vezes 7, 210. Então, é 210 vezes 8, essa conta. 0, 8, 1680. O gabarito é a letra A. Jai Love. E vamos ser sinceros. Antes dessa aula, você seria capaz de resolver essa questão? Coloca aqui embaixo para mim, vai? E, ó. Se está curtindo essa aula, já deixa o teu like aí para a gente bombar. Eu adoro no like para a gente bombar. Cara, se tu seguir exatamente isso, você vai ter o mesmo resultado que a Thalita, aluna do grupo dos 5%. E isso é o que mais relatam para a gente, ó. Comprei um curso completo do INSS. Não foi 6 de 1, mas foi INSS. E não estava conseguindo entender muita coisa de RLM. Que era assim, lógico. Foi então que vi uma aula com os tios e comprei o curso. Foi o primeiro passo de sanidade. Graças a vocês, consegui responder 5 das 6 questões de RLM. 5 das 6. Quem não estava entendendo nada, veio para a gente. Teve a sanidade necessária. 5 das 6, né? Obrigada pela luz, dicas, bisus. Só lembrava de vocês na prova. Não respondi a última questão de conjuntos. Que foi uma questão que a galera teve de uma certa dificuldade, mas nós falamos dela no curso. E se você quer ter o mesmo sucesso que a Thalita, cara, você precisa estar no grupo dos 5%, grupo dos nossos alunos, no concurso, no curso da CGU. Toda a teoria de raciocínio com mais 3 bônus. E hoje, está com mega desconto aqui, cara. Mega desconto, tá? Por que está com mega desconto? Porque se você fosse comprar tudo que a gente está te dando separado, cara, já gastar mais. Então, a gente está te dando esse mega desconto com bônus, com tudo. Não perca. Hoje é o último dia do ano de 2021. Então, não perde essa oportunidade de já começar um 2022 diferente. Dá uma vida melhor para a sua família. Você entrando no grupo dos 5%, você vai ter o nosso suporte ao aluno. Você vai ter todo o passo a passo a isso aqui que eu estou te mostrando, que eu acabei de te mostrar. E vai ter o nosso suporte ao aluno no plantão de dúvidas, para você enviar a sua dúvida da aula, do exercício que tiver na aula. E você vai ser respondido pela gente. A gente vai pegar a tua mão, cara. Só vai soltar quando estiver lá no churrascão da aprovação, comemorando a sua posse e o primeiro salário, beleza? Então, muito obrigado a todos por terem chegado até aqui, tá? Esse aqui é o canal Matemática para Passar. É onde o trauma fica para trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no concurso substitui o medo de não passar. Se tu curtiu, galera, se essa aula foi útil para você, comenta aqui para mim. E também, essa foi a parte de permutação da análise combinatória. Você quer que a próxima aula seja a combinação? Joga aí, eu quero. Beleza? No comentário. Se tiver muitos comentários, a gente vai fazer a próxima aula batendo na combinação para você não errar mais. Show? Ó, muito obrigado. Foi um prazer. E lembre-se sempre que matemática é para passar. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.